A minha pergunta, se o cara, sei lá, não tem Bitcoin hoje, ele quer comprar, ele pode comprar ou ele não poderia comprar porque ele não pode fazer transações? Ou é só comprar bens utilizando Bitcoin? É só como meio de pagamento? Ele pode comprar um Bitcoin? Na China, as transações comerciais, assim, por cima do balcão, legais, o cara não consegue comprar. Ele pode mandar o dinheiro para Hong Kong e comprar por lá, né? Ele pode mandar o dinheiro para a Europa, para os Estados Unidos e comprar por lá, mas na China não está autorizado. Agora, se o cara tem um amigo, conhece um fulaninho que vende e transfere dinheiro para esse fulaninho e o fulaninho manda o Bitcoin para a carteira dele ou entrega um pendrive físico, tem o Bitcoin ali dentro, enfim, a senha, tem a senha que tem a carteira de Bitcoin. Isso não tem como o governo fiscalizar, né? E uma vez que você tem o Bitcoin, você vai transacionar ele, fazer compras ou mandar para outras pessoas e o governo realmente não tem como intervir ou interromper essas transações. Então, a beleza do Bitcoin é justamente como essa rede de mineradores e validadores, os usuários da rede, é distribuída, no mundo todo, todo mundo usa, não é possível que um governo ou uma entidade consiga bloquear ou censurar transações ou reverter transações. Por mais que a China bloqueie todos os sites de Bitcoin, não sei o quê, ou que desligue, puxa a internet de tomada. Já tem satélite transmitindo as transações de Bitcoin. Qualquer um pode comprar uma, montar uma parabólica que custa, sei lá, 60 dólares, tem as instruções lá no manual para você fazer. Já tem transação sendo enviada, transmitida por radioamador. Então, você compra um equipamento de radioamador, você recebe as transações, o computador decodifica. Então, matar esse treco é impossível. O que você falou, se o usuário já tem o Bitcoin, o difícil é ele comprar a primeira vez. Ele vai ter que achar um esqueminha aí, né? Alguém que venda para ele por fora, né? Então, pronto, ele vai pagar um prêmio em cima disso. Mas, uma vez que ele entrou ali dentro, o que ele prestou um serviço? Tipo, conhece aquele Fiverr, né? Que você pode, pô, eu faço tradução de texto. Eu cobro 20 dólares cada texto. É, tem alguns desses aí que o cara já recebe o pagamento direto em criptomoeda. Como é que o governo vai fiscalizar isso? Não tem como. É impossível, cara. Principalmente descentralizado. Eu acho que isso, na verdade, é a beleza por trás da coisa. Então, desde o início, essa era a tese. Você vai ter um ativo que o governo não vai conseguir, de forma alguma, pegar por ele ser muito seguro. Você acha que essa narrativa da China é realmente uma questão ISD, como eles falam lá atrás? Ou qual que é a discussão agora? Então, por que eles estão fazendo isso? E com qual objetivo eles estão fazendo isso? É muito mais o controle do dinheiro? Ou é a questão de matriz energética? Qual você acha que é a motivação deles para fazer? E se essa motivação pode cessar em algum momento? Boa pergunta, Bruno. Então, vamos lá. A mineração do Bitcoin, quando havia a China envolvida, realmente 35% dela, mais ou menos, era das regiões que a energia é majoritariamente a carvão. E como é que a gente sabe isso? Porque no período de chuvas, que você tinha sobra de energia elétrica, esses caras tiravam esses mineradores dessa região de carvão e mandavam para a região de energia hidrelétrica. Então, você consegue medir isso fácil. Fora isso, teve uma época que no começo de 2021, teve um acidente lá que 28 mineradores de carvão morreram nas outras erradas, enfim. Então, parou a produção de energia de carvão e o poder de mineração da rede de Bitcoin caiu proporcionalmente, esses 35%. Mas agora que a China expulsou e esses caras foram atrás de gás natural, hidrelétrica no Canadá, Estados Unidos, Sibéria também em gás natural, hoje, 85%, estima-se, entre 70% e 90% da energia que move o Bitcoin, os mineradores, é renovável. Então, esse discurso de SG não existe mais. E você já tem até produtos, ETFs e gestores de fundos de criptomoedas que o cara neutraliza esses gastos que foram utilizados na mineração, ele compra aquelas de carbono, enfim. Então, isso é besteira. Agora, parar para pensar. Lá na China, aquelas... não sei como é que chama fábrica, onde gera energia, que era carvão, o minerador saiu de lá. Você acha que esse gerador de energia não está mais trabalhando ou ele está vendendo para uma outra indústria de tesselagem ou para a própria indústria do Elon Musk de fabricar bateria, enfim? Essa energia não vai desaparecer. Então, esse discurso é para inglês ver. O que a China quer? A China quer emitir o CBDC, que é o Central Bank Digital Programming, que não tem nada a ver com criptomoedas, não usa blockchain, não é distribuído, não tem validador, você não pode baixar todas as transações e conferir você mesmo, o indivíduo. Eles conseguem censurar a transação, reverter a transação. E eles querem, inclusive, já falaram isso, tanto o Banco Mundial, lá quanto a China, que eles querem poder dizer no que você pode gastar o dinheiro. Ou seja, o seu salário, você só pode gastar em aluguel, energia, supermercado, comprar roupa. e também querem botar um prazo de validade para estimular a economia. Em vez do cara guardar o dinheiro do banco, receber alguns juros, não, botar um prazo de validade aqui. Se você não gastar isso em 90 dias, esse dinheiro perde a validade. Então, o CBDC dá um total controle para os governos, inclusive de implementar juros negativos, que é o que eles estão tentando fazer. Só que você implementa juros negativos. Aí o cara fala, não vou deixar dinheiro no banco, porque eu estou perdendo dinheiro. O cara vai lá e compra ações da Bolsa, compra Bitcoin, compra imóveis, enfim, vai investir em qualquer outra coisa. Mas não vai deixar dinheiro parado no banco dando juros negativos. Então, o que os governos querem é isso, poder sobre o dinheiro, ter essa moeda digital própria que não tem a ver com Bitcoin, não tem a ver com blockchain.